A gente fala agora da obra na BR-367 entre Itinga e Araçuaí. Os trabalhos avançam e em breve a obra será entregue. O repórter Fantoni Peço tem as informações aí pra gente desse assunto importante, Fantoni, que a gente começou a falar da BR-367 aqui. Olha a bênção chegando aí, Fantoni! É, Nicomé, depois você disse que eu não falo de coisa boa, né? Mas são aí em torno de 21 segundos de imagem suficiente pra que a gente possa respirar aliviado, sabe? Então, na situação que se encontra aí, só esse trecho aí, só essas imagens aí já são muito melhores do que aquele solo lunar que a gente tinha antes. Se me permitem a comparação, parecia... Você tinha que escolher qual era o buraco que você ia passar em cima. Então, era difícil realmente fazer um deslocamento de Araçuaí com destino a Itaubim pela BR-367. Então, só esse trecho aí de Itinga, esse trecho aí é de Itinga até Araçuaí. Só na situação em que se encontra aí, no chão puro, já é um alívio muito grande. Mas a informação que nós temos das nossas fontes é que o asfalto vai chegar aí, vai passar por aí dentro de mais alguns dias. E aí, realmente, volta-se a te dizer que há paz e tranquilidade na BR-367, Nicomé. Falta um trechinho ali de 5 quilômetros chegando em Araçuaí, que está uma discussão de mérito lá, quem é que vai fazer. Mas o importante é que aproximadamente, são 32 ou quase 40 quilômetros de Itinga em Araçuaí, já está nessa situação aí a ponto de já receber o asfalto dentro de mais alguns dias. Quem sabe semana que vem, Nicomé, nós não vamos mostrar aqui o asfalto nesse trecho aí. Então, por enquanto, essa é uma excelente notícia, Nicomé. Amém e vamos dar glória por essa bênção de receber esse trabalho que está sendo feito. Eu não vou nem falar de Itinga até Itaubi, porque também é um trecho que estava crítico, mas parece que fizeram uma ação de recapiamento lá, está em boas condições. Mas esse trecho de Itinga até Araçuaí é importante, Nicomé, porque é a economia da região, é o vale do lítio, é o trânsito das autoridades que vão sempre para os negócios envolvendo o lítio. Então, esse trecho aí é o mais crítico, é o principal e que, Nicomé, conforme nós mostramos quando era crítico, nós mostramos quando era o problema, sim, então estão mostrando agora também a solução. Então, aqui a gente não para só no show, no espetáculo, ou explora, conforme você diz, a situação, não. A gente mostra o problema, mas mostra a solução também, Nicomé. Aí, notícia boa, sextou com notícia boa, Nicomé da BR-367. É, e o senhor é bem justo com esse apresentador, né? Eu sempre falei que o senhor traz notícia boa aqui, ó. É que, de vez em quando, você traz as notícias aborrecidas aí mesmo, né? Sei, mas Vitor Cui, eu nunca vi achar notícia aborrecida, igual esses dois. Dizem aqui os fatos, os fatos procuram-nos. É, os fatos é que procuram os dois, né? A dupla dinâmica do Jacket Coin e do Bucuri. Quando tiver o asfalto, top aí, Fantoni. Vai lá com a viatura da TV Leste, dá umas voltas lá e faz as imagens pra gente lá. Fantoni Persu e Vitor Cui. Diz ele que trouxe notícia boa, viu aí, né? Vai vendo aí, ó. Tchau, tchau.